Olá pessoal, bem-vindos à Escola 5, aqui é a Cícero Linha falando, vamos dar continuidade ao nosso curso de desenho assistido por computador CAD em DraftSite, ok? Vamos maximizar aqui o DraftSite e vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o desenho, um desenho simples aqui, 2D, utilizando linha simples, aqui ó, line, tá? Linha, observe que ao clicar aqui, olha, eu cliquei num ponto, eu fiquei e pronto, não precisa segurar o botão do mouse, está preso ali naquele ponto, naquela coordenada, ok? E observem que essa coordenada, ela é indicada aqui, ó, a coordenada que você, não a que você colocou o ponto aqui, tá? Depois a gente vê como é que faz isso, mas olha, observe aqui por onde o cursor estiver andando, tá dizendo onde é que você está. Só que eu quero trabalhar com linhas ortogonais, então eu vou apertar o F8 aqui e vou ligar o orto, ou podia ser aqui, ó, e agora vocês observam que ele está preso aqui, ó, pano ortogonal, tá? Vamos apontar aqui para o lado direito, né? Vamos apontar para o lado direito e vamos digitar 1 e fazer, desculpem, 1 não, 10 e fazer ENTER, tá? Pronto, observem que ficou desenhado uma linha. Eu vou, agora faço um ESC e vamos medir essa linha. Pode clicar aqui assim, ó, tá? Pode clicar aqui, tá? Se vocês não estiverem aparecendo esse quadradinho aqui, ó, que é o ponto final, o END, vocês selecionem aqui, ó, o SNAP, tá? O ESNAP, tá? Vocês selecionam essa ferramenta aqui e já aparece para vocês o ponto final. Também vocês podem clicar aqui, apertar a tecla SHIFT, tá? E dar um clique com o botão direito do mouse e vocês podem selecionar aqui, olha aqui, ó, tá? Ok? Entretanto, se não aparecer, se não vos aparecer, vocês podem escrever o SNAP, o SNAP, tá ali, ó, do jeito que tá escrito ali, e fazer ENTER e vocês podem selecionar qual tipo de ferramenta que vocês querem que estejam. Se você observar que o perpendicular tá selecionado, eu não quero, intersection tá também, eu não quero, o ponto médio está, eu quero, o fim, que é o END, né, ponto final, eu quero, o mais próximo, eu não quero, tá? Então, vou fazer aplicar e fazer OK, tá? Então, vamos novamente lá, uma ferramenta lá, onde é alinhado, e vamos pegar aqui, ó, dar um clique aqui no ponto e aqui no outro e arrastar pra cá. Observem, tá? Que ele tem 10 unidades aqui. Então, é, o DraftSite, o cara, ele vai trabalhar com unidades. Você trabalhando com unidades de desenho, na hora que você escala o nosso desenho, vai ser mais simples pra você. Então, ele tá trabalhando aqui, unidade 1, 1 milímetro, 1 milímetro, tá? Unidade 1 a 1, ok? Vamos clicar aqui, e vamos apagar. Vamos agora, digitar Line, comando Line, digitem isso daí, dê ENTER, tá? Ele tá dizendo que o comando não é reconhecido. E por que que ele não tá sendo reconhecido? Porque o nosso, eh, eh, draftsite está em língua portuguesa. Então, vocês podem escrever linha, e, agora, posiciona ali, ó, quando aparecer o quadradinho, você dá um clique e solta, e agora você pode arrastar pra onde quiser. Vamos apontar pra baixo aqui, e vamos, eh, escrever 5, e dá ENTER. Depois, vamos apontar pra esquerda, vamos colocar 10, dar ENTER, e depois vamos, tecla a tecla, F, para fechar, e dar ENTER. Erro. Nós não começamos aqui, lembram-se disso, começamos esse comando aqui, e ele fechou aqui. Então, nesse caso aqui, ó, posso pegar aqui, ó, isso daqui, e arrastar pra aqui. Tá bem? E, já está feito. Tá? Mas eu não quero, eu quero que ele feche mesmo lá, então vamos fazer um CTRL Z, porque eu preciso desse ponto médio aqui, ok? Então, agora vamos fazer L novamente, né, de linha, linha, ENTER, e vamos agora fechar aqui, tá? Fechando aqui, pode dar o ESC, pra acabar isso daqui, e vamos agora utilizar um comando chamado OFFSET. Então, nós vamos escrever OFFSET, e ele vai dizer o seguinte, ó, especificar distância. O que é distância? É a distância que vai ter, dessa linha aqui, pra próxima linha. Nós vamos copiar essa linha aqui, fazer o comando OFFSET, e vamos copiar essa linha. Ora, se isso daqui, ó, é 5, isso aqui é 2,5, isso aqui é 1,25, isso aqui é 75, isso daqui é 35, alguma coisa, nós vamos fazer isso daqui com 3, né? Então, é 0,3, ok? E vamos agora, ó, pegar a origem, ó, clica nele, e clica pra dentro, já copiou. Se eu clicasse aqui, clicasse pra fora, ele copiava pra fora. Então, nós vamos fazer com todos, ok? Clica, clica, e copia, tá? ESC pra sair, desse daqui. Nós vamos agora, utilizar, esse, esse, esse retângulo aqui, você vai dar aqui um, 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 um clique aqui, e agora, como ficou, o, o midpoint, o ponto médio selecionado, você vai clicar aqui, e vai dar um clique e vai arrastar, tá? Você vai arrastar, pode ser, cuidado, se aparecer isso daqui assim, ele vai vir pra aqui, tudo pra aqui, ok? Vamos arrastar, deixar ele aqui, mais ou menos, assim, pronto. Terminado isso, vamos fazer uma linha aqui, daqui, pra aqui, e agora, vamos, é, fazer o comando mover, dar um ESC pra terminar o comando, vamos fazer o comando mover, vamos selecionar por aqui, e vamos vir pra aqui, ok? Então, vamos escrever mover, tá? Especificar entidade, é isso tudo aqui, ok? E, dá um clique com o botão direito agora, ele tá dizendo aqui embaixo, aqui, ó, ele tá falando pra você, especificar o ponto, tá? É aqui a partir desse centro que eu quero arrastar, clica, e arrasta pra aqui, ó, pronto. Já fizemos o que queríamos, dá EX, ESC pra, pra finalizar, o comando, e, está aqui, esse elemento aqui, está centralizado, tá? Agora, nós vamos utilizar o comando trim, tá? Que ele aqui, que é o comando aparar, tá? Então, nós não vamos escrever trim, nós vamos escrever aparar, aparar, tá? E ele vai dizer, especifique, é, as arestas de corte, nós vamos selecionar logo tudo, uma vez aqui, ó, tá? Vamos dar um ENTER, e vamos agora sair cortando tudo, ó, tá? Todas elas que estão se, se cruzando, elas vão ser cortadas, essas arestas aqui, tá? Essas linhas aqui, que se cruzam. Pronto. É, e aqui? Aqui também poderia ter feito, então, é, vou fazer aqui, é, vamos, é, fazer aparar novamente, seleciona aqui, ó, e, dá um ENTER, e clica aqui, ó, já ficou, isso aqui é só selecionar e dar um DEAL, apagar, e nós já temos, parte do nosso trabalho feito aqui. É, vamos agora utilizar o comando, tá? É, filetar, é o filet, e ele está perguntando o seguinte, ele está dando aqui as opções, olhem aqui embaixo, então, ele é assim, múltiplas, polilinha, raio, o raio vai ser o raio de curvatura que a gente vai fazer isso daqui, então, é, nós queremos um raio de aproximadamente 5 centímetros, né, é, no caso aqui, 0,5, então, nós vamos escrever ER, para dizer que é raio, dá ENTER, ele vai perguntar o valor do raio, observem, ó, especifica o raio, então, é 0,5, ENTER, e agora nós podemos clicar nas linhas aqui, ó, clica nessa, e clica nessa daqui, ok, ENTER novamente, clica nessa, e nessa, ENTER novamente, nessa, e nessa, ENTER novamente, nessa daqui, ai, 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 e nessa daqui, e pronto, tá, se vocês observarem, nós já temos o nosso elemento quase pronto, e já devem saber mais ou menos o que que se trata, né, vamos agora utilizar o comando CIRCULO, vamos escrever, né, CIRCULO, dá um ENTER, tá, ele tá dizendo que o comando CIRCULO não é reconhecido, então, vamos ver o que que é aqui, tá, é, faltou o acento, né, pode colocar aqui, ó, CIRCULO, e vamos puxar aqui, ó, e dá um clique mesmo, tá, fizemos isso daqui a olho, vamos chamar o comando OFFSET, ele já tá digitado, é, essa teclinha, as quatro teclas que vocês tem aí, de direção, pra cima, CIRCULO, CIRCULO, FILETAR, EXCLUIR, APARAR, NOTA, APARAR, EXCLUIR, OFFSET, tá ali, ENTER, tá, esse OFFSET, ele tá com uma distância de 3, então, especificar a distância, 0.2, e ENTER, e agora, para dentro, e foi o suficiente, ok, agora selecionamos essa linha, e, escape, tá, vamos agora colocar um texto aqui, a ferramenta tá em algures aí, mas vamos escrever texto, tá, ele não aceita, vamos escrever texto em inglês, aceitou, vamos escolher um ponto aqui, tá, é assim, ok, especificar o texto, esse texto está fora de formato, tá, na próxima aula a gente continua, clica no joinha, favorita o nosso canal aí, e compartilha os nossos vídeos, tá, passa também lá no nosso blog, escola, digito 5.blogspot.pt, tchau, tchau,